Atenção, olha agora, olha, gente, olha que papo difícil, olha que papo difícil, eu tô falando do Conselho de Ética do Senado, olha o nome do Conselho, Conselho de Ética do Senado. Quem está no Conselho? Dos 15 membros, 8, de 15, 8, respondem a processos inquéritos lá no nosso STF. O que que o CQC foi? Foi lá pra perguntar pra esses rapazes, escuta, será que você deveria estar aqui no Conselho de Ética? Renan Calheiros, por exemplo, foi pedido a cassação dele há 2007, agora mesmo, pelo próprio Conselho de Ética, ele agora faz parte do Conselho de Ética. Danilo Gentili foi lá fazer essa pergunta e olha o que aconteceu. Roberto Requião, ex-governador do Paraná, hoje senador da República, se você não está ligando o nome à pessoa, talvez se lembre dessas imagens. Não é grande, eu tô comendo mamona? É mamona? Você tá me pedindo, ó, porque em seguida ele não pode comer. Depois de comer mamona em frente ao presidente de toda a imprensa nacional, Requião, deu outra bola fora, pegou o rádio de um jornalista que o entrevistava. Essa atitude reativou o Conselho de Ética do Senado. O que nos leva a uma questão. É melhor ter um Conselho de Ética desativado ou um Conselho de Ética ativado com quase metade dos seus membros fichas sujas. Mas vamos falar com esses nobres e honrados cavalheiros, Renan Calheiros, Romero Jucá, Gim Argelo. Bem, senhor Requião, como vai, senador? O senhor, quando era governador do Paraná, arquivou uma lei anti-bullying. E depois disso, é agora que tá sofrendo bullying da imprensa. O que vai fazer agora? Eu não vou conversar com você, rapaz. O senhor tá meio nervoso? Não. Tem uma mamoninha pra acalmar aí? O senhor já desmoralizei no Paraná, na televisão educativa, mostrando como vocês mentem e provocam que vocês não são sérios. Tem uma chance aqui, o senhor nunca mentiu. O senhor tá tranquilo aí com o Conselho de Ética, porque afinal, os membros do Conselho não vão condenar o senhor, não é? Eles se identificam. Posso gravar ou vai tomar a minha câmera? Igual fez com o gravador. Não. Tudo bem, senhor. Embora você merecesse... Mereço o quê? Eu não vou fazer o que eu gostaria. Já que o senhor não vai tomar a minha câmera, eu repito a pergunta que fez o senhor tomar o gravador de um jornalista. Vai abrir mão da aposentadoria de governador? O salário de senador não é bom o suficiente, precisa do de governador também? Senador, nove senadores. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o Conselho de Ética? Não sei se o senhor lembra de mim, eu já falei com o senhor uma vez. Achar um discurso. Eu não participei da votação do Conselho de Ética, eu tenho uma opinião diferente. Acho que o Conselho de Ética devia ser feito de duas ou três pessoas. Eu enxergo no senhor uma pessoa adequada pra dar o Conselho pra eles terem ética. Às vezes você não adianta querer impor ao parlamentar este ou aquele, ao senador ou ao deputado, quando ele tem deformação de caráter, aí não adianta. O Renan Carleiros é um cara com ética aí. O senhor está ele de senador esse ano, não é? E já tem ali Renan, Romero Juca no Conselho de Ética. O senhor acha que é o pessoal indicado pra julgar a ética de alguém? Olha... Pelo histórico. Não sua opinião pessoal, pelo histórico deles, pelos históricos de processo, de tudo mais. Bem, eu não gosto, eu não sou juiz de ninguém, meu amigo. Então eu não vou citar o nome de ninguém. Alguém que tem cinco representações de quebra de decoro parlamentar, tem moral, pra julgar a ética de alguém? Eu acho que não. Acho que não é bom, não. Não é uma coisa que ajuda, não. Obrigado. O senhor já está aqui no Senado, já foi senador, hoje é deputado. Temos hoje um Conselho de Ética aqui com o Renan Carleiros, Romero Juca. Na sua época, quando estourou o Mensalão, se esse fosse o Conselho de Ética, teria dado em alguma coisa? Eu não tenho nada. Nunca teve Mensalão lá em Minas Gerais, não teve Mensalão, né? Por que que chamam o pai do Mensalão? Porque as pessoas não sabem direito, então falam uma mentira dessa. E esse Conselho de Ética do Senado hoje? Hoje eu sou deputado, não tenho nada com isso. Não tem nada com o Mensalão, não tem nada com o Conselho de Ética, não tem nada com quem que tem alguma coisa? A feliz é do membro do Conselho de Ética. Eu sou membro desde o mandato passado. E pelo histórico do senhor, o senhor acha que tem moral pra julgar a ética de alguém? Com certeza. Com certeza? Não tem nenhum fato, não tem nenhuma condenação. As fazendas fantasmas usadas pra justificar empréstimos? Nesse caso eu expliquei, essas fazendas foram dadas pelo sócio que me sucedeu no empreendimento. Eu tenho contato dele ainda? Eu queria um sócio desse aí que me dá fazenda aí. Foi outro sócio. Foi outro sócio. Aqueles bois fantasmas que o Renan usava pra justificar recebimento, ficava na sua fazenda fantasma ali? Era um esquema? Nem eu tenho fazenda fantasma, nem o Renan provou na Receita Federal que não tinha boi fantasma. O Brasil pode ficar tranquilo com esse Conselho de Ética aqui, tá bem representado? Com certeza, acho que não há nenhum problema. Pô, se eu contei o senhor de novo aqui, vai tomar minha câmera dessa vez, hein? O senhor pretende abrir mão da sua aposentadoria de governador? O salário do senador já não tá bom? Depois de 30 anos de trabalho. O senhor tem certeza que você tá falando? Pergunta, porque quem confunde mamona com bala de hortelã, a gente precisa saber aqui, né, o que se passa. Eu tô sentindo o teu cheiro, o mau cheiro da nossa. Sai de pé de mim, vai tomar banho. Você tá fedendo, vai tomar banho, rapaz. Deixa eu ver. O que não é? Deve ser sua índole, hein? Pode chamar de governador rec não? Vai fazer o rec, rec não. Que coisa tola, né? Você se acha engraçado, né? O senhor se acha malandro. Não. Eu me acho sério. Sério. Fiz o melhor governo da história do Paraná. Toma gravador dos jornalistas. Estou sendo desrespeitado por você e tô quieto aqui, por enquanto, porque vou reagir com uma lei de direito de resposta, enquadrando. Mas seu direito de resposta está aqui, o microfone aqui. Não, você tá sendo agressivo, você tá querendo me provocar. Você quer, provavelmente, que eu lhe agrida fisicamente. Não, jamais. Quem é que gosta de apanhar? O acesso do audiência. Quem gosta de apanhar é eleitor que vota no senhor, eu não gosto. Até fico feliz, porque apanhar de um senador, eu apoio e fico quieto, porque a lei tá sempre do seu lado, não é verdade? Por que o senhor tomou o gravador do jornalista? Com ele o senhor estourou, comigo não, obrigado. Porque a câmera tem a imagem, o gravador não tem. Se fosse um gravador, o senhor estourava. É mais difícil ser machão quando tem imagem, né? Entre sem bater. Guarde isso quando lembrar do jornalista. Sem bater. Senador, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Nomear o senhor para o conselho antiética, seria como nomear... Conselho antiética não, conselho de ética. Eu vejo o senhor, né? Vamos entrar, vem cá. Nomear o senhor para o conselho de ética, seria como nomear o Fernandinho Beramar para o Ministério Antidroga? Vamos sair aí, só um pouquinho. Quantos andares são? Mais ou menos? De um a dez? Perguntar é desrespeito, perguntar é nosso dever, senador Renan. É nosso dever, é a pergunta que todos os brasileiros que trabalham, que suam para pagar impostos, queriam fazer para o senhor, que está cheio de processo e está no conselho de ética. É nosso dever perguntar, não é desrespeito, não. O senhor deveria ter tido coragem de responder, tá certo? Agora, o senador Requião falou que é bullying. Bullying. Bullying é o que ele fez com o Danilo, chamar ele de pedido. Isso é bullying. As coisas que se falam. Mas, gente, olha só o seguinte, é importante deixar claro que a gente já vê isso há muito tempo. É verdade. É um absurdo, a gente precisa vir para a televisão para falar. Por favor, Danilo, toma banho, velho. É verdade. É verdade. Ele tem razão, o senador Requião, ele é fedorento, Danilo. E o pior é que ele ficou preso, o pior é para o Renan, né, que ficou preso. Nem a gente aqui. Mas o Renan Calheiros merece, agora e nós? E nós? E nós que temos que frequentar este homem fedorento aqui o tempo todo. Senador Requião. Eu fico indignado com essa falha. Senador Requião, por que que o senhor não teve coragem ali? Machão. Ele só é machão, sabe onde? Lá na TV. Que ele mandava quando era governador. É fácil mandar numa TVzinha que o senhor ia lá, né, espremia os funcionários e falava o que queria. Por que que o senhor não falou do microfone, hein, ô? Que, Requião, você parecia ser tão corajoso. Ah, o que é que ele fala? Fala com a gente, Requião. A gente gosta tanto de você, Maria Antônia.